Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do Paper Scrappers. Este vídeo é para vos mostrar como alterar a vossa página. Ou seja, aqui neste tabão diz a minha página. E se quiserem alterar o pano de fundo, o tipo de letra e as cores, vou-vos ensinar como fazer. Então é assim, vamos começar pelo pano de fundo. Se quiserem mudar o desenho que vem aqui atrás, podem ir à internet, procurar uma imagem, por exemplo aqui no Background Fairy e escolher uma imagem. A imagem tem que ser uma imagem do estilo desta, que estão a ver aqui agora no ecrã, em que no meio não tem nada, tem assim uma, ou então tem só uma cor. E do lado é que tem as imagens que repete ao longo do blog. Ok? E depois tem que ler as instruções do sítio onde estão a retirar a imagem. Este site é um site gratuito. A única coisa que eu vou fazer é clicar com o botão do rato direito e vou dizer que quer gravar esta imagem no meu computador. Ou seja, save us ou guardar como, e escolho uma pasta no meu computador e gravo. Ok? Pronto. Já está gravado. Depois volto aqui ao Paper Scrappers, à minha página, e neste botãozinho aqui, que tem um quadradinho pequenino, que carregam aqui, ok? E aqui que fazem todas as alterações da vossa página. Então eu quero personalizar o pano de fundo, certo? Portanto, aqui no geral, tem aqui, tem um tab aqui, não é? Personalizar geral. Tem aqui pano de fundo de página. E aqui podem alterar ou só os cores, ou então adicionar uma imagem. Carrego aqui no meio, ok? E aqui diz carregar uma nova imagem. Seleciono aqui onde diz Choose File, e vão ao vosso computador procurar a imagem que querem inserir. Portanto, vamos buscar aquela que gravamos ao bocado. Carregamos ali, onde diz para abrir a imagem, e ele vai carregar a imagem, ok? E selecionam sempre aqui esta parte, lá de lado, que é para aparecer a imagem, ou seja, a página no meio e a imagem do lado, do lado, ok? E já está. Então, simples com isso. Depois é só publicar, esperarem uns segundos, e já cá estamos. E então, depois de publicar, então, cá temos a... Deixa um bocadinho. Depois de publicar, cá temos a imagem, ok? Podem também, por exemplo, vocês criarem a vossa imagem, desde que seja um fecheiro JPEG, e carregarem a imagem ali, ok? Venho aqui e carrego. Depois, como é que mudam, por exemplo, o texto do corpo? Aqui, é só selecionar a letra, o tamanho, se querem a bolo e a cor, o texto do título, espaçamentos para grafos. Tudo aqui pode ser configurado, ok? Se eu quiser, por exemplo, um pano de fundo de tela, posso também ir aqui, a buscar uma imagem, alguns, por exemplo, e ele vai me inserir uma imagem. Vou publicar e já vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, ele está a repetir a imagem, também, por trás dos quadradinhos, ok? Mas, o que é que podem fazer? Podem personalizar o cabeçalho, também, o tipo de letra, as cores, ok? O cabeçalho aqui é esta parte, ok? Os botões de navegação, que são estes aqui, estes aqui, estes que aparecem aqui em cima, ok? Ou estes aqui, tudo que tenha links direcionais, os módulos, também podem personalizar, que é estas caixinhas aqui, tudo isto é configurado aqui, é só ler o texto, para saber o que é que estou a configurar, rodapé, ok? Ou então, se preferirem, podem escolher já um tema, existente aqui no site, e aplicá-lo. Por exemplo, há aqui um que eu gosto muito, há um efêmera, mas eu vou aplicar outro, para ser diferente. Por exemplo, publicar, ok? E, estou a utilizar um tema, aqui do, do Ningo. Portanto, espero que tenha sido esclarecedor, se tiverem alguma dúvida, é só colocar. Obrigada.